TV Divirta-se, Jornal Estado, aqui direto do PV com o Herbinho Rodrigues. Ele é presidente da Paixão Nordestina, uma das quadrilhas mais tradicionais aqui de Fortaleza. Tudo bom, Herbinho? Tudo jóia. Herbinho, hoje é uma noite especial. A gente está vendo aqui uma porção de gente se preparando para fazer uma apresentação incrível no ginásio Aécio de Borba. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que está rolando hoje aqui no Benfica. Pronto, hoje a Paixão Nordestina faz sua estreia. É um grupo que tem 26 anos de tradição. É um grupo que é quatro vezes campeã estadual, é campeã nacional, quatro vezes campeã da Mostra da Cidade de Minas. Tem alguns títulos de relevância para o Estado. Então hoje a gente também convidou algumas amigas. Aqui ao lado vocês vêm a quadrilha Cangaça, o Nordestino. Além dela a gente tem a Rastapézinho que já está em quadra. Sim, eu peguei e fiz um vídeo com eles. Aí teremos também a Buscapé e a Pé Quente, né? Que são essas colegas que estão vindo hoje festejar com a gente. O grupo está trazendo para o São João desse ano o Imaginário Cariri, um aso cultural do sertão, para fazer essa homenagem ao nosso Estado. Acredito que não tinha outra região melhor, não tinha algo melhor para falar do Ceará que não fosse a cultura do Cariri. Então é o tema da quadrilha esse ano, que vai se apresentar não só aqui, mas em diversos festivais. Você participa, né, Erwinio? A gente já começa amanhã indo para a Boa Viagem. Aí a gente volta, faz algumas apresentações em Fortaleza. Aí tem Alto Santo, Irassema, tem na Paraíba também que a gente vai. É mais ou menos 22 festivais na temporada toda. Nossa, e tudo representando o Ceará, né? E bombando, ganhando tudo quanto é festival, né, Erwinio? É, esperamos. Erwinio, como é que faz? As pessoas estão vendo esse vídeo, gostam de São João, gostam de dançar quadrilha. Como é que faz para participar da Paixão Nordestina? Como é que faz para conhecer? Pronto, acho que o local melhor de se ver, de tentar entrar em contato, é no nosso Instagram, que é o Paixão Nordestina Oficial, que é o nosso perfil lá. E lá tem algumas informações, mas é bem tranquilo. O grupo começa a fazer seus ensaios em janeiro. Existe, nas quadrilhas de Fortaleza, existe uma taxa, né, que é o que mantém as quadrilhas. No caso da Paixão, a gente transformou essa taxa em rifa, porque o brincante não tire dinheiro do seu bolso. E além disso, tem a questão do figurino, que cada um arca com o seu. Mas é um processo tranquilo. É um processo que a gente tem paciência para ensinar toda a coreografia. É um processo de pesquisa, é um processo de roteirização, é um processo de pesquisa musical. É bem árduo, mas gratificante no final. Aqui hoje vocês vão conhecer o processo final, né, de todo esse esforço. Nossa, Irvine, parabéns. É muita cultura, né, para o nosso povo. Toda uma cultura nordestina do São João da Fé Junina. É quase um carnaval, né, a produção de vocês, né? É quase um enredo. É, na realidade, assim, é um enredo. Eu gosto de utilizar espetacularização, né, de fazer espetáculo. As pessoas acham que quando você vai falar do sertão, quando você vai falar do Nordeste, você tem que colocar alguém de roupa rasgada, você tem que colocar alguém triste. Passando fome. Passando fome. E nós somos nordestinos, a gente sabe que não é assim. Não é. A gente tem felicidade, a gente tem alegria, a gente tem festa. E é isso que a gente gosta de levar. O melhor que tem aqui no nosso Ceará, o melhor que tem no Nordeste, para a gente possa levar para o Brasil com o mundo. É uma paixão nordestina, gente. Eu vou filmar tudo, mostrar para vocês aqui no canal do YouTube, no Jornal do Estado, no blog Divirta-se, na Gazeta. Obrigado, Irvine. Parabéns pelo seu trabalho. TV Divirta-se aqui no Benfica. Obrigado.